Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de news, né? Um vídeo rapidinho aqui no canal relacionado dessa vez a Assassin's Creed Odyssey. Estamos aí às portas, né? Da primeira DLC do game por nome O Legado da Lâmina Oculta, onde conheceremos a história de Darius, né? Um persa que, pelo que já nos foi contado, né? E pelo nome da DLC em si, fica claro, né? Que foi aí o primeiro a usar a nossa querida Lâmina Oculta, cara. Porém, há uma dúvida aí que tá torrando a cabeça de todo mundo desde que o jogo, né? Foi anunciado aí lá na E3. Teremos ou não teremos a Lâmina Oculta no jogo, velho? E aí, o que vocês acham? Mas antes de dar qualquer opinião, já deixa aqui o seu like maroto pra ajudar. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, espia lá, veja os vídeos e se você gostar, junte-se a nós, se inscreva, marque o sininho e faça parte dessa família também. Galera, muitos fãs da franquia, né? Vocês sabem, reclamaram e reclamam até hoje porque eles dizem que Assassin's Creed Odyssey não é um game digno de Assassin's Creed. Que os protagonistas, eles nada se parecem, né? Com o assassino padrão das franquias anteriores. E, obviamente, por não termos a Lâmina Oculta, né? Diziam que o game ia ser um fracasso. Bom, sabemos que o game, de longe, não foi um fracasso. Vendeu muito, vende ainda. E muitos que não haviam jogado Assassin's Creed antes, jogaram e gostaram do Odyssey. Até porque, né? Teve aí todo o seu sistema alterado pra 100% RPG e outros detalhes. Porém, galera, pros mais conservadores aí, né? O RPG, a ambientação e as armas aí e tal, não agradaram. E mesmo que a Ubisoft tenha colocado um traje muito semelhante ao padrão, né? Conservador dos assassinos. Que, aliás, se vocês ainda não viram como conseguir o seu traje, né? Vai lá, dá uma olhada no canal. Que, ó, o cardzinho tá gritando aqui em cima pra você clicar e dar uma espiada depois, beleza? Então, mesmo com esse traje aí, o fato de não termos, né? A lâmina oculta, a reje da galera, mano, tipo, no mercy. Os caras não perdoam e não aceitam ainda o Odyssey. Bom, pessoal, talvez... Ó, spoiler agora, beleza? Spoiler, quem não quiser ver, pula pra outro vídeo, ok? Talvez tenhamos boas notícias pra galera mais conservadora aí, meu. Há uma publicação no Twitter, né? Onde o usuário Wild Desmond enviou um recado aí pra outro usuário, o Joe Raptor. Acho que todo mundo conhece, que é especialista e tal, em Assassin's Creed. Lá dos gringos, né? Mostrando aí um glitch, cara. Pra quem não sabe, glitch aí é tradução, né? É... Defeito, tá ligado? Mostrando aí que durante a gameplay dele, a animação, né? Da personagem Cassandra mudou. Cara, isso foi muito inesperado. Tipo, na animação, vocês podem ver aí, tá rolando ao fundo. A hora que ela foi assassinar o personagem, ela meio que puxou ali uma lâmina, uma suposta lâmina oculta. E, pô, finalizou o cara, meu. Pode ver que no braço dela não tem nada, né? Não tem nenhuma lâmina oculta e tal. Eu sei que a qualidade não tá boa, mas dá pra vocês verem que não tem, né? Nada no braço. E ainda assim, a animação está clara. É uma animação de assassinato, a lá, antiga, cara. Usando a Hidden Blade, a lâmina oculta. Cara, quando eu vi isso, eu pirei, meu. Tipo, nós sabemos, né, que a atualização 1.1.1 trouxe, tipo, claro, muitos bugs inéditos, né? Mano, olha isso, que bizarro. Mas também, né, ela trouxe aí preparativos estruturais no jogo, né? Pro futuro, né? Então, assim, pouco a pouco os usuários, eles estão descobrindo coisas que, tipo, não deveriam, mas o game tá mostrando. Já publicaram, até mesmo no nosso grupo lá do WhatsApp, tá ligado? Uma localização que mostra claramente uma nova arena para ciclope, cara. Vejam só. Ela fica na ilha de Níceros, tá? E acho que é o tipo de coisa que estraga surpresas, entende? Essa arena, por exemplo, ela não deveria aparecer agora, nesse momento, tá ligado? Porque agora nós já sabemos que vamos enfrentar um novo ciclope aí por esses dias, né, provavelmente, e o lugar onde ele vai aparecer, cara. Antes da atualização, isso não existia, essa arena não existia. Então, tipo, pô, Yubi, mancada, tá ligado? Logo, né, podemos acreditar aí que o defeito, né, digamos assim, que o rapaz pegou no game dele é mais uma das surpresas que, tipo, 99% de certeza que veremos aí no futuro do jogo, cara. Mas, então, qual é a sua opinião a respeito disso? Você acha que, tipo, que realmente, né, esse defeito capturado aí pelo Wild Desmond é a prova de que teremos a lâmina oculta finalmente em Assassin's Creed Odyssey? Seria essa imagem uma montagem, né? Se realmente tivermos aí a lâmina oculta, seria esse aí o motivo pra galera do Mimimi parar de assombrar o Odyssey, né? Desde que foi revelado o seu primeiro gameplay, cara. E fica a dúvida maior aí, se tivermos mesmo a lâmina oculta, será que nós vamos conseguir alternar entre ela e a lâmina, né, a ponta da lâmina da lança do Leônidas, cara? Tipo, que nem era antigamente nos Assassin's Creed, né, das franquias anteriores, onde você apertava um botão, você mudava, usava Hidden Blade, depois você trocava, usava espada e tal, enfim. Deixa aqui a sua opinião pra gente poder discutir. A minha cabeça, tipo, bum, né? Deu aquele caramba, velho, eu acho que vamos ter mesmo. Sinceramente, a minha opinião é que teremos isso e o defeito aí que o rapaz pegou mostrou pra gente algo que não deveria. Bom, galera, vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar aqui o seu like, tá? Que ajuda bastante. Compartilhe, chama os amigos, venha todo mundo pra cá pra gente poder aí discutir esse assunto. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho